E aí, seus mistura de Brocazito com Scarface, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafucka, e vai começar um react boladão, trazendo aí Brocazito, Scarcito, videoclipe oficial, certo? Acho que é o primeiro react do Brocazito mesmo, que vai aparecer aqui no canal, e vai ser mó satisfação aí, certo? Trombei ele lá na Halloween, lá, muito bravo, depois nós fala mais um pouco aí, vamos direto aí pro som aí, que o moleque é zica. Jovem à frente do tempo, antes da gente ir direto pro vídeo, vou deixar a indicação aqui da playlist Plug Brasil. Você que tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente já gosta de plug, então já vou deixar essa indicação aqui, tá aí no primeiro link da descrição. Salve distopia playlists, e agora bora pro vídeo, meu irmão. Certo, meu irmão? Então já deixando alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Breezy, Breezy... Só mais uma armadilha... Caralho, e esse sebo, hein mano? Fumando e adando, eu tô com mais manos, eu tenho um adreco debaixo dos palos, é beat ligando, se não for pra transar com você, eu nem quero falar com você, ela disse que já quer me ver, ela tem um grilo rosinha igual o iPhone rosê. Eu já sei falar a você, que eu sou um puto e nunca faz geste, só não nega esses manos me devem, eu fumando igual o Felipe Henrique, eu não tenho tempo pra você, ultimamente eu só penso em cash, igual no xadrez minhas peças se mexem, parei no sinal pra ela apagar o boquete. Fumando e adando, eu tô com mais manos, com bote de frango, elas me olhando, você não sou santo, eu não sou mais o que vou fazer, ela disse que hoje quer me ver, eu vou morder o seu bico do peito, e no dia seguinte vou te esquecer. Fumando e adando, eu tô com mais manos, eu tenho um adreco debaixo dos palos, é beat ligando, se não for pra transar com você, eu nem quero falar com você, ela disse que já quer me ver, ela tem um grilo rosinha igual o iPhone rosê, beat. Brabo, mano. Caralho, mano. Amor, vamos fazer um bebê, na onda da bala MD, eu sei que hoje você quer me ver, eu lembro de todas as trincheiras, tô limpando todos meus divás como zé. Se fosse veja, é rico, entende, pode, o cabo é feito de madeira, eu tenho um risco do meu pai, esses manos não querem mais treta, eu sei quando ela tá molhada, ela fica amiga. Fico uma linha dama, eu tô com mais manos, eu tenho um adreco debaixo dos palos, é beat ligando, se não for pra transar com você, eu nem quero falar com você, ela disse que já quer me ver, ela tem um grilo rosinha igual o iPhone rosê. As comparações também, pesado demais, que isso, brocazito. Esse cara citou, Tony Montana, Tommy Lee Jones, caralho, que beatzão. Botou uma colagem também aí, certo, mano? Caralho, que som foda aí, mano, esse instrumental aí, não sei nem que instrumento é esse, mano, deve ser algum sintetizador, não sei, mano. Se alguém souber da produção aí, mano, deixa um salve aí pra gente trocar essas informações aí, certo? Mas muito chave, mano, gostei muito desse flow aí do refrão, eu tô com meus manos, eu tenho um adreco debaixo dos panos, é louco, o bagulho ficou, mano. Cachadinho assim, tá ligado, mano? Mas, tipo assim, durante o som todo também, o flow dele tá da hora demais, os bagulho que ele fala, as comparações. Ele também lançou uma referência ali, pô, fumando igual a Felipe Hatch, tá ligado? Ele que é de uma geração mais nova, assim, o Hatch já é mais das antigas, tá ligado? Eu acho da hora essa citação aí, meio que é uma referência, né, mano? Citar uma referência aí, pô, fumando igual a Felipe Hatch, tá ligado? Então, trazer isso, na minha visão, também demonstra respeito, eu acho esse bagulho da hora, mano. E se liga aqui, rapaziada, no início desse som aqui, que já vem mostrando esse sample principal aqui também, aí já vem o drop, mano. E eu gostei também do posicionamento ali, eu acho que tem um kick mais leve ali junto do 808, tá ligado? Em alguns momentos é só 808, mas aí, em alguns momentos também tem um kick, pega essa visão, ó. Você é louco? Deixa eu aumentar aqui, só um grauzinho. Só mais uma. E ele todo desanguentado, aí o Scar fez, trazendo essa referência principal, né, claro. Osmar, eu tenho uma tricol de Baixa dos Panos. Obrigado, você vai estar com você, você vai começar com você. Eu não sei se quer me ver, eu tenho um V no Ruzinho, é igual o Alphonse Roselho. Eu não sei se falar a você, que eu sou um puto em um gafajeste, eu não ligo, esses manos me devem, já fumando igual o Felipe Hatch. E aí, ó, zica, mano, essa é a parte aí da referência, tá ligado, que eu tinha falado pra vocês, né, mano? Ele trazer fumando igual o Felipe Hatch, esses manos me devem, é da hora os bagulhos que ele fala, assim, tá ligado? E ele traz várias referências também, assim, por exemplo, ele fala igual no xadrez, minhas peças se mexem, tá ligado? Tipo assim, isso aqui é um jogo também, mano. Essa linha é meio que uma metáfora, assim, também, mano, que ela também expande pra vários sentidos da vida, assim, que você pode aplicar, tá ligado? Essa é a visão, mano. Muito brabo, brocar! E mais uma comparação também que eu esqueci de falar aqui, é que ele fala, ela tem o grilo rosinha igual o iPhone rosê, tá ligado, mano? Então, tipo, até a palavra rosinha com rosê ali dá um... São palavras parônimas, né, mano? Uma é rosinha, rosinha mesmo, e a outra é rosê, que é um rosa, tipo, diferente, assim, entendeu? Então, meio que também dá essa brisa, assim, das palavras, mano, elas combinam, essa é a ideia. E depois desse segundo refrão, assim, mano, fica rolando um delay, assim, monstrão, e aí depois dá um dropzão de novo. Pega essa visão aqui, ó. Eu nem quero falar com você, quer me ver? Ela tem o grilo rosê igual o iPhone rosê, iPhone rosê, iPhone rosê, iPhone rosê, iPhone rosê. Você ligou? Aí! Você é louco, eu tô limpando meus rivais como se fosse veja, tá ligado, mano? Olha, essa comparação aí também achei muito chave. E tem esse sentido do limpando aí, né, mano? Tô limpando, com veja você limpa o chão, limpa os lugares que estiverem sujos, firmeza, mas tô limpando, mano, tô matando todos os meus rivais, é mais ou menos isso que ele quer dizer, tá ligado? Pesadíssimo, o Brocazito é a mais. E no final ainda rola aquele diálogo, né, mano? Aquela colagem de voz ali, acho que é do Tony Montana falando, do filme, né, que tem a ver ali do Scarface e tal, mano. Mostrou ali também Scarface e o Scarzito, eu já tinha pegado essa visão já, pô, Scarzito, ele vestido dessa maneira, que é vestido tipicamente assim do Scarface mesmo, tá ligado? Então, só passando a visão pra vocês aí, firmeza, daquele jeitão jovem à frente do tempo. E vamos pra cima que o movimento acontece. Firmeza, meu jovem, tamo junto, fica esse convite bolado aí pra você dar aquele com féria, aquele fortalece lá no som do Brocazito, Scarzito, videoclipe oficial, firmeza? Essas são as minhas considerações, se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho, e vamos pra cima, que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises, daquele jeitão, moleque doido. É nóis!